Presidente do PHS, Tim Gomes, qual vai ser mesmo a questão do partido sobre a sucessão? Bom, nós já fechamos questão de apoio ao candidato do governo do Cid Gomes, no caso do PROS. Nós vamos apoiar a coligação, a ampla coligação do PROS. Devemos fazer dois deputados estaduais e um deputado federal, no caso o deputado Adael Carneiro. Para governador, ainda está a definição, qual é a preferência mesmo do PROS? Bom, nós estamos aí em discussão, vamos começar a discussão com esses 21 partidos que já afirmaram esse apoio ao candidato do PROS. E dentro de uma agenda que vai ter de três reuniões, terá a agenda política e vamos decidir e vamos pletear um candidato, ou indicar, vamos dizer assim, um dos cinco candidatos que estão aí com pré-candidatura do PROS.